Olá meninas, espero que todos estejam bem. Se você é uma mulher gordinha e acha que é impossível compor looks modernos, lindos, estilosos, confira hoje comigo 100 looks que comprovam que isto é possível sim. A moda plus size é encantadora, cheia de estilo e de atitude. Ficou interessada? Vem comigo descobrir! Me chamo Márcia Diniz, tenho o canal Moda Mais 40 Anos, um canal que vem de encontro aos anseios de uma mulher 40, 50, 60, 70, que gosta de se arrumar sim, de estar bem vestida. Então eu trago dicas e truques da moda para nós andarmos sempre bem vestidas, bem arrumadas, feliz com a imagem que a gente vê no espelho. Vamos ao nosso tema de hoje então. O mundo da moda infelizmente ainda conta com regras de estilo, que acabam ainda ditando regras, o que a mulher pode e o que a mulher não pode usar. As mulheres mais gordinhas, entretanto estilosas, elas comprovam que essas normas são ultrapassadas sim. O estilo está muito mais ligado à personalidade do que com o tamanho da roupa. Ainda bem que tudo isso está mudando, né meninas? E muitas marcas estão investindo e produzindo roupas plus size de tamanho que atendem os variados tipos de corpos. O tamanho da roupa que eu uso não interfere em nada, no meu bom gosto. Então aproveitem meninas e escolham looks que favoreçam o seu tipo físico, que destaque aquilo que é bonito em você. E se amar meninas é o primeiro passo para você conseguir a plena satisfação em todas as áreas da sua vida. E não esquecendo de usar os acessórios que existem a seu favor. Seja um maxi colar, uma linda e chape, um colar alongado. Existe uma infinidade, meninas, no mercado para você escolher aquilo que vai ficar melhor em você. Então meninas, aproveitem os looks que eu escolhi a dedo para vocês. E lembrem-se, sejam felizes com o seu formato de corpo. E outra coisa importante, a roupa que precisa caber em você. Não você na roupa, mas para isso você precisa conhecer o seu biotipo. Então vai lá no meu vídeo aqui em cima, clique lá se você ainda não sabe. Você vai precisar somente de uma fita métrica e três medidas que eu vou te ensinar lá. E aí você descobre qual o seu formato de corpo, quais as melhores roupas para você comprar. Então vai lá no meu vídeo. E aí você descobre qual o seu formato de corpo. E aí você descobre qual o seu formato de corpo. E aí você descobre qual o seu formato de corpo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.